Olá, amigas, eu tô aqui pra vocês mais um gameplay de Talking Tom Corrida do Ouro e hoje vamos ver aqui o que a nova atualização trouxe pro game. Já posso ver pela tela de carregamento que tem algo a ver com o futebol, né? Claro que deve ter a ver com a Copa que tá próxima aí, então vamos ver quais as novidades, se a gente vai ter algum personagem novo, talvez. Tomara que não seja com dinheiro real, né? Porque vocês sabem que ultimamente todos os personagens são com dinheiro real. Cara, tá até chatinho isso. E olha só, temos o Tom Crack. Agarre a chance de ser campeão. Tom, bacana, olha que legal o visual dele. E novo desafio, marque gols pra ganhar recompensas, olha só. E festa do futebol, novo mundo do Tom, caraca, então tem novidades legais aqui. Vamos dar uma olhada então do que que aparece aqui, olha só, bem-vindo de volta. Fazia um tempinho que eu não abria aqui o game. E vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, ali em cima avisando do Tom Jetsky 2. Tô já ansioso pra esse game. Temos uma prancheta aqui, o que que tá marcando? Missão diária, ah, olha só que bacana. Então ali ficam as missões diárias. Temos aqui também uma oferta do Ben Zumbi. Cara, tá tudo por dinheiro real nesse game, hein? Tá na hora de eles lançar alguma coisa pra gente gastar os recursos do jogo, né? E vamos ver o novo personagem aqui. Vamos encontrar ele. Cara, eu duvido demais que vai ser com dinheiro do jogo pra gente conseguir o personagem. Vocês sabem que já faz muito tempo que é só personagem com dinheiro real. Vamos ver se eu encontro ele aqui. E está aqui o Tom Crack por R$41,00 praticamente, né? Caraca, velho. Não vou nem comentar, é absurdo demais. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam do personagem. Eu achei ele lindo, cara. Muito legal o visual dele. Mas R$41,00, cara. Que loucura, velho. Tipo, já que tem tanto personagem pago, podia ser tipo cada personagem R$1,00, R$2,00 até ia, velho. Mas R$40,00... Ah, não, velho. E vamos dar uma olhadinha, então, aqui nesse Corrida. Será que é aqui que a gente tem aquela novidade? Acho que não, hein? Deixa eu dar uma olhada nesse troféuzinho aqui. Contra o tempo, competição diária. Não, isso aqui não é. Vamos, então, jogar normal. Será que, então, aquele negócio de marcar gols é no gameplay normal? Vamos descobrir, hein? Vamos aqui. Beleza. E deixa eu ir no cenário padrão dele, né? Vai que eles mudaram o cenário padrão dele pra o tema aí de futebol. Vamos dar uma olhadinha. Show de bola! Vamos lá, menino Tom! Então, essa é a atualização da Copa do Mundo 2018, galera. Que a gente tá recebendo aqui no Talkington Corrida do Ouro. Porque vocês viram, né? É, cara, tem tudo a ver. Tá começando a Copa logo aí. Tivemos aí agora um novo personagem, jogador de futebol. Pelo visto, temos um mundo novo, como dizia ali, né? Que também é sobre essa temática. E também parece que tem um minigame novo. Tô muito ansioso pra ver do que se trata. E, galera, se vocês curtem aqui os gameplays de Talkington Corrida do Ouro no canal, não esquece de deixar aquele like maroto, seu joinha é super importante. Muito importante também é você compartilhar este vídeo. Não esquece de compartilhar aí nas suas redes sociais. No Twitter, no Facebook, no WhatsApp, né? Manda lá pros seus amigos que vocês sabem que curtem jogar no celular, galera. Isso demais se você puder compartilhar este vídeo. E vamos lá com o nosso Tom normal. Olha só! Caraca, olha só que legal! Ah, eu bati no gol, velho. Porque eu fiquei tão empolgado que acabei batendo ali, né? A empolgação foi tanto ali com a novidade. Mas, cara, que bacana! Então é no meio do gameplay normal. Você encontra ali aquela bolinha de futebol, já tem um golzinho perto, você marca o gol. Muito da hora! Vamos lá, vamos jogar mais pra eu encontrar mais esses minigames aí. E também, claro, pra encontrar ali o portal, a porta pro novo mundo do Tom. E olha só, olha só, olha só! Ah, joguei pra fora. Então será que tem um jeito certo de bater na bola? Ah, eu acho que o lado que eu bater nela... Ah, bacana! Se eu só ir de frente, eu acho que ele já vai meio que pra frente. Vai meio certo. Se eu for de lado, ele vai chutar pra aquele lado que meio que eu levei ele, entendeu? Interessante! Parece que funciona assim. Muito legal! Isso é uma coisa muito boa, né? Do tal que a gente tem um corrida do ouro. A cada atualização eles estão trazendo algum detalhe novo. Detalhe que muda o gameplay. Isso é muito da hora! Então isso é muito bacana mesmo. Mais uma novidade pra gente aí explorar no jogo. O que tá faltando mesmo, como eu já falei várias vezes, é os personagens pararem de ser só com dinheiro real, velho. Que já tem aí, velho, sei lá, um ano que o jogo não recebe um personagem pra gente comprar com recursos do jogo, né? Isso tá bem complicadinho. Então até desincentiva você ficar evoluindo no game, conseguir ouro, diamantes, dinamites, pra gastar no quê, né? Não tem muito no que gastar. Tem como gastar lá, claro, se você for fazer as corridas diárias lá. Tem como você gastar um pouquinho, mas não é grande coisa também. Não é como você desbloquear um cenário novo com recursos, ficar melhorando uma casinha como a gente sempre tinha, né? Então quem já joga o game há bastante tempo pode ser que tá meio que sem o que fazer, né? Acaba ficando como eu aqui, esperando as atualizações. Mas quando o jogo atualiza é só alegria, né? Quando o jogo tá atualizando aí a gente tá felizão. E olha só... Aê! Vocês viram que eu fui pro lado? Olha só que bacana ali esses detalhes do lado. Mas... Olha só! Ah, essa parte aqui, aquela parte dos doces, né? A gente já andou nesse mundo aqui, é um mundo muito bonito. Mas vocês viram ali, né? Eu marquei gol porque eu fui um pouco antes já pra aquela linha. Então no momento que eu bati na bola, eu já tava indo de frente pra ela. Então acho que por isso que eu consegui marcar gol de boa. E cara, olha os cenários desse jogo. Eles são muito criativos, né? Na hora de fazer cenários aqui no Talkington Corrida do Ouro, os caras são feras. E por falar em Talkington, fiquem ligados no canal que eu tô postando aí bastante vídeos da série de Talkington Pool, galera. Eu até fiquei uns dias sem postar aí, mas eu vou postar mais, eu tenho vídeos gravados. Tô preocupado porque o jogo ainda não tá abrindo pra mim no Auto Z2 Play. Já tem um mês que o jogo tá crashando. Eu vou abrir ele e ele fecha. Eu mostrei pra vocês já nas redes sociais, mostrei em lives pra galera esse problema que eu tô tendo. Tô esperando o jogo atualizar. Pra algumas pessoas já saiu uma atualização no Talkington Pool. Tô esperando ela sair pra mim, pra ver se corrige esse problema. Mas fiquem ligados no canal que eu tenho vídeos prontos. Então vai ter mais vídeos aí de Talkington Pool, que é um jogo incrível. Eu, inclusive, ultimamente jogo muito mais do que o Talkington Corrida do Ouro, né? Porque o Talkington Corrida do Ouro eu fico esperando a atualização. Quando sai a atualização aí eu jogo bastante. Mas o Talkington Pool lá ele tem mais conteúdo pra eu tá explorando, pelo menos por enquanto. E o que que é essa areazinha aqui? É aquele do Velho Oeste? Ah, é do Velho Oeste. O jogo tem vários cenários, né? Esse é sempre muito da hora. Mais um cenáriozinho aqui. Show de bola. Vamos que vamos. E eu tô com o Tom Clássico aqui, como vocês podem ver. Que tem aquela roupinha que lembra até a roupinha de brasileiro, né? Que ele tá com verde e amarelo, azulzinho ali. É legal. Eu gosto dessa roupinha aqui do Talkington aqui tradicional. Mas vamos lá. Vamos passar por esse cenário aqui. Eu tô curioso pra ver o cenário novo, velho. Eu, inclusive, entrei aqui pensando que talvez fosse o novo. E olha só, mosquei. É, meus amigos. Tô moscando aqui, hein? Tô um tempinho sem jogar ele. Já tô dando umas moscadas bonitas. Mas eu pego o jeito rápido, né? Afinal, eu jogo muito Subway Surfer. Subway Surfer, jogo Run. Então, jogo Run é mais ou menos parecido, né? Todos. Então, você jogando um direto, você pega o jeito e joga bem todos. E pra quem não assiste os vídeos de Subway, duvido que você não assista, né? Mas tá ligado que eu tô fazendo muita live no canal, né? Então, não percam as lives do canal que estão incríveis, galera. E logo eu devo estar fazendo uma live aqui de Talkington Corrida do Ouro também, tá? Porque eu ainda tenho que desbloquear muita coisa aqui no Android. Porque o meu progresso lá no iPhone, que eu tinha tudo desbloqueado, né? Aqui no Android, eu ainda não tenho. Então, eu pretendo, sim, uma hora dessas fazer uma live pra gente fazer um gameplay bem longo. Aí, talvez até fazendo um novo recorde. Mas o foco seria a gente conseguir bastante recurso. E olha só que bacana, né? A gente ganha aqui recompensas. Ganha barrinhas de ouro quando a gente consegue ali fazer um gol. Vocês estão vendo que tá com uma decoração um pouquinho diferente mesmo aqui, né? No cenário do Tom. Vocês viram? Tem umas bandeirinhas. Tem um climinha de copa mesmo, né? Não é um clima de copa como no Brasil, que estaria muito mais decorado. Mas tem um jeitinho de copa, sim, né? Vocês notaram isso? Eu notei isso agora aqui. E, galera, eu tava notando. Eu fui até olhar o print screen aqui do começo ali. Não tem mundo novo. Eu tô moscando, querendo procurar mundo novo, galera. O que a gente tem aqui é o desafio mesmo. É que tava com três notificações, lembra? Tava com três notificações no print lá. Mas era realmente pra falar que agora tem um novo desafiozinho aí. Pra você encontrar no cenário, pra você marcar gols. Então não teve mundo novo. É mudanças no mundo do Tom normal. E pelo que eu li, ali que eu fui ver o print novamente. A gente tem aí esses gols pra gente marcar aqui. Só no mundo do Tom, tá? Então só nesse mundo normalzinho aqui, o tradicional. Que você vai encontrar esses gols ali pra você conseguir marcar, tá bom? Então fica a dica já. É até bacana você conseguir ganhar um pouco mais de barrinhas de ouro. Se for o seu caso. Se você estiver precisando, né? Que aqui você vai conseguir fazer esses golzinhos ali. E vai ganhando 20 barrinhas a cada um que você marca. É uma coisinha legal. Mais uma adição ao gameplay. Infelizmente, o personagem só paga com dinheiro real. Mas, então aí, né? O jogo tá evoluindo. É o que importa. Com o passar do tempo, a gente vai tendo mais coisas novas. O jogo tem save na nuvem. Que é uma coisa ótima. Então, dá pra você ficar tranquilo que nunca vai perder o seu progresso no jogo, né? Só conectar lá com a Google Play Games. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É super importante você me acompanhar lá. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa novidade dos gols. E olha só, chutei bem pra cima. Vocês viram como eu dei uma bicuda de cima pra baixo? Eu acabei chutando pra cima. Foi uma loucura ali. Comenta o que você tá achando. Você tá conseguindo marcar gol facinho? Tá curtindo essa novidade aqui do jogo? Eita, olha só. Quando eu vou e bato de baixo pra cima, ele dá uma bicuda pro céu, véi. Que louco. Que loucura. Olha só que ele até comemora, né? Dá até um barulho de torcida de fundo. Olha só. Esse Marcelo tá virado num futebolístico, menino. Aqui, ó. Olha só. Olha só. Ah, errou. Olha só. Lá vai o artilheiro. Olha só. Esse Marcelo tá top, né? Aí eu começo a errar os próximos gols que nem o louco, né? É, futebol pra mim só aqui no tom mesmo, viu? Porque eu sou horrível em jogos de futebol. Já joguei só um pouquinho pra testar o FIFA no Xbox do meu amigo. E, nossa, eu joguei horrivelmente. É que eu não sou um cara que curte futebol, tá? Eu não acompanho nada e tal. Não é um esporte que eu curto assistir. Mas, pra quem curte, acho que vai gostar ainda mais dessa novidade, né? Porque eu, que não curto futebol, não acompanho, já achei muito legal essa novidade. Imagina pra quem curte futebol ver aqui essas traves pra você marcar um golzinho aqui no tal Quintão Corrida do Ouro. Por isso, quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo ficam nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fui!